Senhor presidente, o presidente eleito, o Bolsonaro, está expulsando os médicos cubanos que prestam serviços, serviços reconhecidos, de qualidade, serviços que chegam a lugares importantes do nosso país, muitos deles que só tem a presença de um médico que se dispôs a prestar um serviço que é de absoluta qualidade para o povo brasileiro, algo absolutamente incondenável, que não podemos aceitar, com o argumento absolutamente falso. O programa Mais Médico é um programa institucionalizado, debatido nesta casa, senhor presidente, que tem uma ação, sem absolutamente qualquer discriminação, para prefeituras de todos os partidos políticos, para atender de forma democrática a todos os brasileiros. Portanto, nossa condenação a esta prática absurda, senhor presidente, que o presidente eleito, assim, aí sim, de forma politizada, de forma a colocar o problema ideológico num patamar que não deveria existir, faz uma ação contra a saúde pública, contra a população mais pobre, contra os prefeitos brasileiros, os governos dos estados que mais necessitam dessas políticas públicas. Nunca foi proibido os médicos brasileiros participar dos Mais Médicos, nunca foi proibido. Os cubanos chegaram aqui exatamente porque as vagas oferecidas a muitos brasileiros não foram preenchidas, como vieram de outros países, não foram só os cubanos, vieram de todos os países que se dispôs a se inscrever e disputar essas vagas. Condenamos isso e esperamos que seja possível manter esta política pública tão fundamental para atender a população mais pobre do nosso país.